Música Coisa linda, voltou de vocês, não precisa nem chamar Coisa linda, voltou de vocês, não Se a beleza mora no olhar O meu, você chegou e resolveu ficar Fazer ebrar, pra você ebrar Coisa linda, voltou de vocês, não precisa nem chamar Voltou de vocês, não precisa nem chamar Música 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 Música